Olá pessoal, pra agradecer a todos por aderirem a ensinar, nós somos 10 mil servidores, a família está a crescer, então eu continuo aí a dar esse suporte, o carinho que vocês sempre dão, então eu tenho aqui ó, na sessão de fotos, agora eu vou procurar os passados. Então, 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 eu vou procurar os passados.